Bom dia, Mário, que pra você. Bom dia, amigo. Que honra. Vai pro jogo hoje lá, né? Estaremos lá, né? Você vai também. Estaremos lá. Mais de 55 mil pessoas. Urra! Todos os ingressos vendidos, um jogaço. Então, pedir ao torcedor que chegue cedo, porque, olha, quem conhece ali as redondezas da Arena Castelão, olha, depois de 5 horas já vira um caos. Então, ainda mais com o público de 60 mil pessoas, são 55 mil ingressos, né, Chequinha? Tem as cortesias, os patrocinadores, a galera que consegue entrar na faixa. Você tem alguma coisa contra quem entra na faixa, companheiro? Não, jamais. Mas quem entra na faixa tem até direito, né? Não, só pra saber mesmo. Continue, vai. É o que eu diga, viu? Como é que fica ali aquele entorno. Nossa, você mora ali perto, né? Socorro. É, você pode ir a pé, né, se quiser. O Castelão. É pertinho. É, mas geralmente eu não quero. Mas à noite não é... Não tão perto, não tão perto. É, mas à noite não é recomendável. Não, pra ir a pé, não sei. Dá pra andar aí fora, olha quem quiser, gente. Não, não é isso, não. O Lúcio Filho fazendo... Copa do Mundo de 2014... Eita. Ó, Copa do Mundo de 2014, fui deixar o carro perto do BNB e andei até o Castelão, jogo Holanda e México. Mas isso não era... Mas isso não foi perto. Era lei. Copa do Mundo de 2014. Mas era uma lei. Era, era uma lei. Era uma lei, cara. Como continua sendo até hoje. E jogos de Copa do Mundo é assim. É o Bolsão. Voltando a falar do jogo que o Mário Kempis está tentando, tem meia hora. Vai, Kempão. Então, né? Jogo hoje, pediu o torcedor pra chegar cedo. Um grande jogo. Existe a expectativa enorme pra gente saber como o Voivoda vai escalar essa equipe, né? Eu, por mim, acho que ele vai no 3-5-2. A gente vai discutir aqui a escalação e tal. E o Boca, há, né? Porque há uma previsão de que ele coloque um time variado, né? Um time misto, um time alternativo. Não todos os 11, os 10 titulares. Já que o Cavani não vem da partida contra o River Plate. Então, deve fazer algumas mudanças. A gente vai também falar aqui da escalação. Apesar de que muitos não conhecem, vários jogadores. Então, a gente vai falar bastante disso. E ver como é que foi o Voivoda. O Pikachu falou ontem na coletiva e elogiou demais a partida e tal. Então, a gente tem que conversar bastante sobre esse jogo. Até porque, meus amigos, pra gente falar da escalação, né? Pra gente falar da classificação. Fortaleza ganhando hoje vai a 9 pontos. O Boca fica com 4. Então, assim, dá uma margem, 5 pontos, faltando ainda 3 rodadas. É praticamente... Se não se classifica pros playoffs, pra... Logo na fase direta das oitavas, fica muito próximo a se classificar pras oitavas. Então, o jogo hoje é daqueles mesmo de decisão. Não só por tudo a mítica que foi criada em cima do Boca Juniors. Mas porque a partida em si, né? É importantíssima também pra pretensão do Fortaleza no restante da Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho eu vou perguntar pra você e quero ouvir todo mundo aqui sobre o jogo pro Voivoda. O que significa, né? É um argentino, vai enfrentar um Boca Juniors, que é um time referência da Argentina e do mundo. E ele, como é um estrangeiro, que veio pra cá e quer mostrar o serviço. Sem dúvida. Quando você perguntou aí como é que o Voivoda vai colocar o time. Lúcio Filho, bom dia, querido. Grande narrador, grande jornalista. Bom dia, bom dia. Passa, destila aí seu talento como o grande comunicador que é. Uma referência no nosso meio. E é um cara que eu tenho grande estima. Dê o seu talento aí pro povo. O que você espera desse jogo hoje? Você, inclusive, tá de azul em homenagem ao Fortaleza. Todos nós aqui, ó. Pois é, pô. Todo mundo no tom azul aqui, né? Você vem de Fortaleza, você hoje aí. Tá vendo aí? Eu? Eu, hein? Fred, vai, Lúcio Filho, bom dia, querido. Vamos lá, bom dia, galera. Bom dia pra você. Se ligue nessa e venha comigo. Se ligue nessa, confira conosco. TVC Esporte Clube no ar. E um jogo histórico. Estava pesquisando. Primeiro jogo oficial entre Fortaleza e Boca Juniors. Inclusive, em 2010, teve uma mistura. A gente foi, né, Keipão? Eu estava lá naquele jogo. Entrega de faixa depois do Tetra do Fortaleza. Ali foi um amistoso. Boca veio com equipe reserva. Então, enfim. Mas hoje não. Hoje é valendo. É Copa Sul-Americana. Uma competição internacional. Que o Boca já conquistou. Essa mesma Copa Sul-Americana. Mas é um jogo, como disse o Mário Campos. Muito importante para o Fortaleza. Fortaleza que chega com seis pontos. É óbvio que o Leão vai buscar a vitória. Mas a gente conhece o estilo argentino de jogar e como é que o Boca encara essas competições. Não se intimida com o estádio lotado. Não se intimida com torcida. É um time que vai para cima, mas está longe de ser um time invencível. E o Fortaleza tem condição de impor o seu futebol. O Fortaleza já está criando casca em competição internacional. A gente lembra aqui, por exemplo, da estreia do Fortaleza na Libertadores. Foram duas derrotas seguidas. Perdeu em casa para o Colo-Colo. E no segundo jogo perdeu para o River Plate lá no Monumental de Nunes. E aí o Fortaleza se arrumou. Corrigiu o que tinha que corrigir. E foi buscar a sua classificação vencendo o Colo-Colo fora de casa. O jogo que vai decidir primeiro lugar, muito provavelmente pode ser esse jogo de hoje. O Boca certamente vem para buscar a vitória porque precisa. Tem só quatro pontos. Um empate não parece ser um resultado tão ruim para o Fortaleza. Mas a gente sabe que o Leão vai entrar em campo hoje para buscar a vitória diante desse Boca. algo que não é nada impossível de acontecer. Tá aí, grande Lúcio Filho, grande figura humana, grande referência do nosso meio. Germana Pinheiro. Só lembrar aqui a todos, Lúcio Filho está hoje aqui. Só não sou tão referência quanto esta que está ao meu lado. Grande referência no nosso meio, Germana Pinheiro. Ixi, vou te falar. É um rolando lero mesmo. O que é isso, rapaz? Grande referência do humor nacional. Não, mas aí o humor é Rogério Cardoso, né? A grande referência é o Salvador. Mas você é o Rolando Lero. Não, só avisar que o Renilson Souza... Está no DM. Não veio hoje porque está no DM. Amanheceu um pouco indisposto. Eu já tenho outra informação. Vixe. Ele já está lá perto do Castelo. Vixe. Ah, ele mora lá. Ué, pra ficar, eu não sei. Não, mas o torcedor... Ele teve um... O Renilson... Eu vou dizer aqui, porque no dia que eu saí aqui, que eu fui no banheiro, ele disse que eu estava com desentrosamento intestinal. Está com algo parecido. O dele não é nem desentrosamento, não. O time não entrou nem em campo pra entrosar. Desandou, foi tudo. Renilson, um beijo chamamos. E volte logo, viu? Porque eu vou te dizer um negócio. Pra aguentar aqui o... Depois eu vou falar aqui o treino. Vamos embora, gente. Vamos embora. Não tem problema, não. Calma, eu tô brincando, querido. Ô, meu Deus do céu. Ele fica magoado. Bora, vamos. Vai, Germana. Germana, tu não fala. Eu fico enrolando. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Muito obrigada aí, viu, amigo? Pela referência. Hoje é um dia histórico. Eu vou dizer que sim. Eu não me atrevo a chamar de clássico, né? Como outras pessoas. Mas, sim, é um dia histórico. Um dia importantíssimo pra história do Fortaleza. É um momento importantíssimo para o futebol cearense. Todo mundo fica aqui pegando no meu pé desde o dia que eu falei que o Fortaleza está em um outro patamar. E ficam brincando, fazendo comparações. Mas quando eu falo de patamar, é disso, meus amigos. É receber aqui, receber em casa, uma equipe como o Boca Juniors. É viver toda essa atmosfera que nós estamos vivendo. E que foi desde essa ascensão do Fortaleza que o futebol cearense começou a conhecer. Tudo bem, outras equipes já tinham disputado jogos da Sul-Americana, sim. Mas pra viver essa atmosfera e se colocar entre os grandes, se colocar como favorito, foi o Fortaleza que conseguiu esse feito. E é como bem disse, Lúcio Filho. Tá criando casca. Quando eu falo de outro patamar, é isso. O torcedor tricolor não aceita, dentro de uma Série A, que o Fortaleza esteja ali lutando pela manutenção da permanência. Não. O torcedor imagina o time entre os dez melhores. Imagina o time classificado, pelo menos, pra uma Sul-Americana. E quando eu tô falando pelo menos, não é diminuindo a competição, não. Muito pelo contrário. É colocando o Fortaleza entre os grandes, porque é lá onde o Fortaleza está. Hoje, promessa de jogaço, casa cheia, Arena Castelão, repleta de torcedores, torcedores tricolores, mais torcedores boquenses, né? Que... Do Boca Juniors. Enfim. Chineses. 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 Da China, né? Mas enfim, torcedores do Boca Juniors. Então, vai ser uma festa muito bonita, vai ser um espetáculo muito bonito. Mas dentro de campo, meus amigos, a gente não espera nada do que um jogaço, realmente. E amanhã, tenho certeza que a gente vai estar falando sobre esse jogo, com toda essa maestria que ele está proporcionando. Essa atmosfera que a gente está vivendo, não é à toa, não. Só não é melhor... Só um minutinho, agora. Só não é melhor... Vamos deixar o... Não vai ser eletrizante, deslumbrante, porque o Carvane não vem. Ah, não. Mas enfim, assim, esse é um detalhe... Não, onde é que está aí? A parte como? Nós não vamos discutir mais, né? Você ligou? Não, não, é... Como ele não vem? Ele não vem. Não, não, eu pergunto para ela, não, que ela viu o Vinha. Por que que ele não vem? Diga, você. Porque ele está com um desgaste físico e foi poupado. É lamentável, né? É lamentável, né? Eu acho que ele deveria vir, pelo menos, para assistir ao jogo. Para o futebol, para a qualidade do futebol... Para quem gosta, né? É muito ruim. Sem dúvida. O Carvane que jogou a Copa do Mundo aqui... Lá vem o outro. Mas jogou, companheiro. Mas tu quer que o Carvane... Jogou a Copa do Mundo aqui... O Carvane vinha, viria para liquidar o Fortaleza, que é o melhor jogador que tem lá. Meu Deus. É o matador. Aí você está subestimando o Fortaleza, não. Não precisa ter jogo, não. Quem subestima é você. Você está subestimando o Fortaleza. Quer dizer que se o Carvane estivesse em campo, podia ligar para o Marcelo Paz e dizer que nem precisa. Lourão... Presidente, Marcelo Paz, não mande o time para campo, não, porque o Vavá está dizendo que não precisa ter jogo, que é, deu os três pontos para o Boca Júnior. Eu estou dizendo isso. É o Vavá. O Vavá, você está dizendo. Não, você entendeu. Você está dizendo. Você entendeu. Tá. Eu não queria ouvir, não. Outra coisa, Loura. Presidente. Loura, respeite o Fortaleza. Eu que digo, levar o Fortaleza para a elite, o Fortaleza já é de elite. Deu para entender? Oi? O Fortaleza já é de elite. Sim, meu bebê, mas eu não falei que vai levar o Fortaleza para campo nenhum, não. Não, não, não. Você falou aí... Eu falei que o Fortaleza já está. Olha, pelo amor de Deus... Pegar uma coisa e distorcer, tudo bem. Eu estou distorcendo o quê? Agora você não tem nem o que pegar para distorcer. Aí, meu amigo, você está pegando pesado demais. Você está levando o Fortaleza para a elite. E outro detalhe, e outro detalhe. Desfazendo aqui do Fortaleza. Gente, eu não estou fazendo média contra o Cidro de Fortaleza, não. Calma. Eu estou apenas dizendo que é isso. Levante os braços. Fortaleza e Boca Juniors não é um clássico sul-americano. Ainda. Pisou na bola. Ainda. Lá vem o outro. Ainda. Meu querido. Você não vai ao jogo, não, viu? Você não vai ao jogo, não. Ele não vai mesmo, não. E nem você também. E nem você também. E nem você também. E nem você também. E nem você também, viu, Tapioca? Fortaleza é elite. Ainda não é. E tem mais. Não é um clássico sul-americano, não. Não é, não. É um clássico das Américas. Vai, cabeção. Rapaz, tu já pensou uma coisa dessa. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Tu já pensou uma coisa dessa. Eu pensei que ele ia falar mundial. Não. Rapaz. Meu irmão, eu jurava. É um clássico internacional. Não é um clássico sul-americano, não. É das Américas. É das Américas, todas. América do Norte. Aí você inclui Costa Rica. América do Norte, você já disse que não tem futebol. Mas ele não está jogando para a galera, não. Você disse. Mas ele não está jogando para a galera. Você disse que a América do Norte não tem futebol. Um ser humano que aqui sentado disse que a sul-americana não valia nada. Era a série B. Era a série B. Falou mesmo. Na comembol. Antigamente, Kex. Era a série B da comembol. Viu? A mesma pessoa que aqui está disse que o Fortaleza só tinha meio time. Que o Lucero era letreca. Naquele momento, sim. Machuca. No momento, sim. Teve um momento, Kepão. Eu falo Kepão que ele é mais centrado. Ei, você já pensou que o Machuca... Mas teve um momento que o Lucero não estava fazendo nada. Rapaz, você fala Kempão. Nem meando. Não, não, não. Você fala Kempão porque o Kempão não tem coragem de olhar para você e lhe dar uns gritos. Ele é mais corajoso que tem aqui é ele. Ele. Você já viu o blog dele? É porque ele é civilizado, meu amigo. Você já viu o blog dele? Ele não grita com você, não. Agora vai lá, distorceu o que ele disse para você ver. É porque ele fala aí a verdade, você joga para a galera, inclusive para a galera lá do Boca Rúnior. Ah, é, Basteira. Vai. Vai, sumidade. Não, é porque eu fico vendo você mexendo em dois, celular no mesmo tempo dá uma agonia danada. Tá vendo? Acabou de dizer que o Kepão sumiu. Você não queria os relacionados do Boca? Eu não tenho de cabeça. Acabou de dizer que o Kepão sumiu. Aí, quando vem para ele... É daí, você falou isso? Aí, já remando a pergunta... Ele é uma sumidade. Ah, bom, tá certo. Eu entendi de outra maneira. Aí, ele vai e diz... O que mesmo é que vocês estão falando? Vai, Kempão. É, a expectativa é de muita torcida do Boca, viu? Estão esperando mais de 3 mil torcedores. De lá para cá? Estava conversando hoje com alguns colegas jornalistas, estavam falando que eles vieram em avião, um de São Paulo e outro do Rio. Os voos lotados. Inclusive, viu, Kempão, a gente está aguardando aqui enviar um vídeo para a gente. Um argentino que mora aqui em Fortaleza há 10 anos, o Gustavo, né? Ele... Estou aguardando aqui ele enviar o vídeo. Ele mora aqui há 10 anos. Ele é torcedor do Boca Júnior. E aqui, quando ele veio para Fortaleza, ele não tinha escolhido um time para torcer. Só que, com a chegada do Voivoda, ele se identificou com o Fortaleza e hoje é declarado torcedor do Boca Júnior e do Fortaleza. Hoje ele vai estar no estádio, claro, pelo lado do Boca Júnior, mas também torcendo pelo Fortaleza. Para ele, eu acho que ele quer um empate. Não dá, não dá. Rapaz, não digo a desgraça dessa... Eu só pensou que o cara vai se filtrar ali na torcida do Boca e vai torcendo pelo Fortaleza. Ele é argentino, homem. Não fala não, senão ele não manda um vídeo. Se o amigo você vai entrar, vamos supor, do jeito que ela falou aqui. Não tem jeito não, então eu não concordo também não. Pelo amor de Deus, cara. O cara vai lá para a torcida do Boca torcer para o Fortaleza? Não, ele vai para a torcida do Boca, é o time dele, é o time que desde sempre torceu. Mas se o Fortaleza vencer, ele não vai ficar triste porque o Boca perdeu, porque ele também torce o Fortaleza. Então ele é tapioca também, né? Não, amigo. Ele deve ir com o caminho do Fortaleza por dentro e desse tal de... Mas o nome do time? O Boca, né? O Boca Júnior. Por fora. É isso que eu quero dizer? Ganhou só quatro libertadores esse Boca Júnior. Toma, vai. Vai, homem, irmão, vai. É o quê, cara? Só ganhou quatro libertadores. Mundial, três mundiais, me parece. Sim, três mundiais. Não, eu não estou tirando essa característica não, porque eu detecto o futebol argentino. Mas hoje o Fortaleza mete a chibata nesse jardim aí, viu? Mete, mete, mete. Fortaleza ganhou hoje. O Boca Júnior se lasque, entendeu? Eu não gosto do argentino, que quando está por cima, ele quer mandar em tudo. Aliás, são os campeões mundiais. São os campeões mundiais. Quero ou não. E esse Boca Júnior, no tempo, aí pode dizer que do Saldoso como futebolista, não como pessoa, do Maradona, era mais respeitado. O Memal puxa cada polêmica mundial, né? Mandar não. Você já pensou se o Pikachu faz na bomboneira o que o Yarley fez há 21 anos? Ele vai fazer muito mais. Aí, ele pode fazer muito mais. O Marinho, pelo Corinthians, ele também fez lá. O Marinho, que inclusive, ali, o Corinthians deu um passo importante para o título da Libertadores e o título mundial naquele mesmo ano, em 2012. Eu quero só corrigir uma coisa aqui. Deteste o futebol argentino, eu detesto. Da maneira que eles tratam os brasileiros. Vai lá! Vai lá! Transmite um jogo lá, para você ver como é que eles tratam, como o pessoal lá trata o brasileiro. Entendeu? Aí, mas o Fortaleza, olha a contratação, está cheio de argentino. Vieram para cá, eles vieram para cá, hoje são cearenses. Deu para entender? Agora? Oxi, rapaz, tem que respeitar um homem desse. O homem consegue fazer de uma tapioca uma confusão e volta para dentro do negócio e fica de bem com todo mundo. Ainda faço a maior tapioca do mundo. E a melhor que é a cearens. Acaba, bom. Kepão, como é que o Voivoda deve escalar o time hoje? Rapaz, eu acho que um 3-5, para mim, é Mário Kempis. Eu acho que a grande dúvida dele é essa, né? Um 3-5-2 ou um 4-3-3. Mas eu, Mário Kempis, eu escalarei a João Ricardo, Brits, Kusevich, Tite, Pikachu na ala direita, Bruno Pacheco na ala esquerda, Zé Welleson, Hércules, Pochettino na frente, Machuca e Lucero. Esse seria meu time. E todo mundo fala do Boca como um time marrento, um time que sabe jogar, um time que segura, um time de tradição. Não, mas sabe. Sabe jogar, sabe. O Voivoda deve estar passando isso para os jogadores dele, né? Não cair na catimba. Com certeza. Devem, devem... Eles fazem de tudo dentro do campo. A Argentina é... Não, é, é, catimba, tudo, tudo. Como tem muita gente indo lá de cá também, né, Germana? Aí vai... É muita cabeça nessa hora também, né? É, eu... Eu... Eu estava tentando estudar justamente essa escalação. Eu faço só algumas mudanças do Kempão, assim, no sentido do que o Voivoda vem utilizando. O Voivoda tem só o Kaleb no departamento médico, né? E o Kaleb já está na transição. Então, departamento médico praticamente aí todo liberado. O Voivoda pode mandar a força máxima para esse jogo. Se aquela equipe que começar, ele perceber que não está agradando, ele pode inclusive utilizar atletas que são no mesmo nível ou até melhor. Então, na minha concepção, eu faria algumas mudanças em relação a essa escalação aí do Kempão. Eu acho que ele vai com o João Ricardo, o Tinga, o Tite, o Brites e o Bruno Pacheco. Ali no meio, o Zé Welleson, o Hércules e o Pochettino. Eu acho que o Pochettino pode ajudar muito nesse jogo justamente, né? Porque, enfim, é argentino, tem essa característica e já passou pelo Boca também. E o Pikachu, o Moisés e o Lucero ali na frente como opção para fazer os gols que o Fortaleza precisa para esse jogo. Lembrando que o Marinho não joga, tá? Foi expulso daquele lance lá, que ele acaba escorregando e bate no zague. Que, para mim, seria a melhor opção. É, se ele joga, eu acho que se ele... Pela categoria dele, em jogos internacionais. Entenda bem. Entendeu? Não que ele esteja jogando essa bola, não. O que ele fez de bonito hoje, ultimamente, foi a cara cambalhota. Ele encantou. Nota 10 para cambalhota. O árbitro de hoje é o Vilmar Roldan, árbitro acostumado a apitar competições internacionais, colombiano, apitou jogo de Copa do Mundo. Os auxiliares, Alexander Guzman e Ron Galego. Todos colombianos. Vem de rede, né? Galegos, Galegos, né? Galegos. Aí eu não sei, aí tem que perguntar para ele. Vai. O VAR é o Carlos Orbeiro. Quem interessa hoje em dia? Quem interessa hoje em dia? Quem interessa hoje em dia? É o que você vai dizer agora, que é o do VAR. É o que manda em tudo, é o que lasca com tudo. Acabou com o arbitragem. Carlos Orbeiro. Nada contra o que vende rede. Acho que é Orbeiro, do Equador. Nada contra. Mas esse galego, você falar que eles vende rede lá, ou ele é bandeirinha, cara? Não, meu pai... Não, ele que falou. Ele é assistente. Assistente, ainda bem.